O que é isso? Eu não tava em live, agora tá Agora tá? Acabei de ativar ali, eu também achei que tava Beleza, vamos ver lá Ei tropa, comenta aí, quem é que tá no chat aí A live não tava on né mano, eu tava falando com vocês aí E nem tava cara, e online mano Como é que vocês tão? E aí Scanor Tu tem outro nome né mano Um salve aí Manu Comenta aí galera, quem é que tá olhando aí Hoje vai ter sorteio de diamante aí na live hein, fica ligado Aê, Abner Borges do Amaral E aí E aí Tamo em live meu Ah é? Eita Cinco cabeças na live aí Baixa calão, cadê o Nato? Será que o Nato vai jogar? Boa pergunta cara Eu acho que vamos mudar Olha o Dark é bom Vamos lá que os telespectadores estão só pelo regaço aí hein, Burizados Lulados Olha meu, um espectador aqui disse bem assim ó Para, para, para Dispreciação já ao parar com as palavras erradas Lulado Esse espectador, é o Abner tá louco negociada, joga e assiste live 2 em 1 tropa, deixa eu falar pra vocês se você está resgatando esses codiguinhos esses presentinhos aqui e mandar pra mim vai me ajudar demais o pai tá on tem umas contagens regressivas ali no lado direito do chat então vão lá e e resgatem lá pra mim mandem pra mim, é grátis vocês vão estar me ajudando bastante aí, beleza? tá louco chamei o parote não vai ter, 4x4 tem sal aí eu gastei todas as minhas o Nata deve ter na secundária dele o Nata tá te apegando é parote vai esse leque aí mesmo vamos, vamos dá-lhe um certo vamos lá do clássico, meu pra arrebentar bora fala aí, gurizado como é que vai ser fala tu mano não mata todos não mata todos deixa pra nós também beleza volta aí, ô Abel acho que estamos em live vem fala aí, Rodrigo Silva beleza, mano? eu tava encostado na parede ela foi lá e encostou do meu lado na parede mesmo lado que eu tava descansa sem prometer o garanto a gente disse um morradinho no squad ah, mano, os caras olha os caras olha os caras a barra tá louco seria e-fameado, né? como assim? olha os caras ele se fomeado foi ali pegar ali barra não tinha mais nada isso aí é por fila de pão,較 afim,ら mas tem gente nessa guilda aí, hein? isso é pão é o albergue agora que eu pegar o telefone de melhor eu vou rejeitar ela melhor olha lá a fúria fala ai tropinha qual vai ser a calma é muito bom porque abre bem rapidinho abre no comecinho assim ah tá, não ah viu, o ar vindo tá cozinhando já começa eu já não falei nada pai eu não falei nada fui você e aí gurizada, daqui é o coptower hein beleza pula, pula, pula então agora eu pulei já só capa gurizada, só tapa na beija dos caras só tapa na palhaça só tapa na palhaça só tapa na palhaça tamo em live tem live pra mais de 100 pessoas oh meu o rádio também fala que que aí tropa tá caindo carinha junto aqui ó eita ae ae bota a arma mano deitei um deitei um matei ae eu to camperando gurizada eu matei um carinha aqui ó eu vou segurar os pontos gurizada ae capa ali 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 aqui 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 ó eita ali ó aqui atrás aqui ó ae 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 vai eu aqui ó toee 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 ae 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 E é grátis. Cadê, cadê, cadê? Olha o like, meu. Cadê os caras? Vamos para o ruxadão, vamos para o ruxadão que aqui nós sem medo. Vamos embora então. Os caras sem medo aqui, ó. Para quem quiser me adicionar lá, me ajuda na bio, tá, galera? O que aconteceu, cara? Ô, meu. Bah, minha internet nem apareceu o Pachuca dando dano no cara. Boa. O Escapa morreu. O Escapa deitou. Ué, cadê o cara que tava atrás aqui? Tu matou? Já matei. Mano, ganhando um cheiro. Pois é, galera, né? Nossa, o Taier é o cara, viu? O Taier é nosso, mano. E aí, galera, os tickets que eu falo, eles ficam... Ô, meu, bagaçado. Agora tá com 60, 50 de ping, vai. O cara tava jogando há um tempo, 200, 600. O meu tá 25. Quanto mais tempo vocês assistem lá... Tá com qual colete, ô? Vocês conseguem resgatar. Eu tô com colete 2, pela metade. Ah, então. Opa, tô aqui, então. O meu tá full. Opa. Viu, tropinha? Quem quiser... Quem quiser... A plasma tem aqui, ó. Vão procurar os caras, mano. 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 Vão procurar os caras se esconder, velho. Vamos lá pra... Acho que vai ter96$ aqui na Factory. Na Factory, na Pack, lá. Salve aí, Pedro Arthur, de boa, mano. Como assim, Adventão? directive pra comentar aí, galera. Vai responder todo mundo, beleza, mano? Tu tem sal, né? Tem sal, vou fazer um barulho e depois... Vamos... Vamos Wellington? Vamos, vamos. É Uel, mano? Chama de Uel, daí o pessoal, senão o pessoal vai ficar louco da cabeça. Uel. 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 Parece um gato. Uel. 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 Ah, o Flanador, ah o Flanador só tá no... Tinha que tá no ranqueado. Como é? Próximo ranqueado aí, hein? Vocês. Caí em Coctowellem. Uel, vou. Vai carregar o cara. Eita. O nome da live hoje é ruxadão, hein? Então. É desse, então. Olha o que ficou acertouro. Tu sabe que tu vai jogar com os guri dos gais? 10, dandos em 4, dd ai eu vou pro ruxadão sozinho daí vocês seguram LAUP Conseguiu pra ninguém Ue um e um e como assim! trocadilho pro golpe ali Tá minha daço, tá minha daço Eita, deixa eu ir cagar aqui Vai ó Fora Vai pra fora Tá lá, tá lá, tá lá, só Tá o mapa Eita Eita Tem outro atrás do gel Credo, mano, caramba Cara, que isso, véi O meu host trancou O cara tá bagaçando geral Segundo Samuel, capítulo 1 Ó, tem um irmão aí, ó Segundo Samuel, capítulo 1 Agora aí, do teu lado Coisa linda Vai, é isso aí, é o host, né Deixa, né, meu Fala aí, Rodrigo Silva Essa live aí vai edificar vidas, hein A palavra de Deus, hein Deixa eu estar coletando a paradinha aqui, tropinha Eita Vamos pra, pra, pro pau já, meu Ah, vou deixar ele Ah, vou deixar ele Beleza? Pegou o facão, Zé? Tira um print aí, galera. Deve ver aí, ó. Me adicionem lá, mano. Isso daqui? Ah, mano, tem um monte de figurinha repetida. Ah, mas dá um monte de figurinha repetida. Acho que a gente não precisa escrever. Me disseram... De que? De que? Fala, meu. É o El. Ô, é o Abner que tá com o Silvio Had aí, meu? Não, é. É o meu amigo. É o meu amigo. É uma caixinha da JBL, ele é pequenininha, cara. Baixa um pouquinho pra foto. Ô, Skid. Ah. Ah, tu pegou o facão, J também, né? Já, já, já. Consegui. Tut, 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 tut. Conseguiram tirar print aí, tropa, pra me adicionar? Se vocês não conseguiram, vão lá no Instagram. Que lá tem o EID lá, mano. Qualquer hora eu vou fazer uma sala com vocês todos aí, beleza? Pra nós estarmos jogando junto. Beleza, meu parceiro. Beleza, meu parceiro. Ave Maria dos... Desculpa aí. Vamos. 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 nós bagaça ele ou nós morre ou nós bagaça um dos dois o problema é quando tu cai longe de arma eita e já era o cara tá aqui vai corre corre o cara tá aí atrás ali ó eita nós caísse em clock tower nós fazia limpa não dá que isso eu não tropa os cara pegaram arma primeiro Aí é fogo, hein? CS, bora um CS, então Através de histórias, por parábolas Vai lá, Oziel Não é rádio, mano, é uma caixinha de som, mano Bem pequenininha, assim Baixa um pouquinho e tem também, ó É, meu, mas abaixa aí, senão vai atrapalhar a live, mano Posso, por favor? Beleza Ei, tropinha, agora nós vamos Viu? Viu? Vamos mutar aqui o som pra não atrapalhar, hein? Tá ruim tua internet, o Oziel? Agora tá, tá, tá apagarinho, até que tá boa Não, meu, a hora que eu cair lá ficou no final Porque ela colocaria energia como ele tem Não, meu, vai no internet, tá de novo Ali é fogo, também só chuva pra cá No grão, só chuva, só chuva, só chuva, só chuva, credo Ih, tá tirando na parede Daí, Abner, marquei? Ó, abertado Deitei Nossa, tá eu, viu? Ah, não Não tá Pegou um patinho que eu peguei Ah, filho Só capa Pô, esse cara tá, esse cara tá estranho, meu Estranho Tava de lado, ele me deu capa, mano Eu tô correndo de lado, mano Ei, tropinha, os caras vão bagaçadinho Ah, não Ah, agora eu só vou dar capa nesse desgramado Esse jogo Esse cara ficou botando o nome de guria só pra Ganha like, parece na T Desgramado é um cara sem grama? Vai, eu ia falar merda que não ia dar-me like Cuida aí, cuida aí Ó, tá Tá vindo aqui no meio, filho Subiu o plataforma Ó Olha essa internet, pô Olha essa internet, filho Ó, que tem um carinha vindo aqui pelo meio Aí, ó, vou pegar pelas fotos Ah, mano, aí não Lá tô parecendo o pai do Bruno na live Ah, mano, olha esse cara vindo pra eles, mano Ah, mano, sério, com essa internet não tá dando, não Bah, que loucura, mano A minha também tá meio ruim Ah, não, mano O cara tá vivo, tá 600, tá 500 O cara morre, vai pra 20, 16, não entendo, não quer Alô, que condições? Eu vou te adicionar lá, mano Eu vou te adicionar lá, mano Ah, tem um bozinho, meu Essa internet tá muito linda Ah, meu, bá, né Tô indignado faz mais ou menos uma semana que tá nessa Choveu, já era, né, gurizada Depois daquele temporal, nunca mais foi a mesma Mano, eu não vou falar que eu vou bagaçar ninguém Ô, que internet é de vocês? A da Oi? Eu só vou tentar fazer minha jogada Ah, essa é a minha, é vítima Ah, é vítima Ó, ó, tem um carinha vindo aqui comigo Ah, os caras acham que são bons, né Ó, os caras estão na casa ali, mano Toma Aí, dá Ah, costinha O costinha Olha aí, meu, a net tá mó travada 300 Mano, eu dei um capão neles, mano Os dois Ah, meu Tá muito bugado Ah, hoje tá complicado o bagulho, hein Vamos lá, não Vai ser isso aí que vai balar Onde é que eu tomei tiro, cara? Sim, sim, seu É verdade, agora É agora O cara tá fazendo uma volta Trigrante lá Tem que ter onde é que eu tomei Tá tomou Tá todo mundo por aqui Só que tem um lá longe Só que eu tenho que comentar Aí, deitei um Tômei, né Corre pra cá, corre pra cá, meu Eita Vou encontrar o meu Aí, deitei aqui Vamos lá, deitei aqui Olha só que internet, mano É só esperar que ele bate aqui, meu E aí, deitei aqui 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 Cês tão ouvindo aí galera? Caraca... Será que ele tá ouvindo? Quem meu? Sim, o Shiskid Shiskid? Ele pode... Ele pode... Ele pode... Fala? Bora! Cês tão ouvindo aí galera? Caraca... Comenta aí na live aí pra eu ver quem é que tá assistindo o troco Que golpeiro vocês caro o Shiskid Fala aí meu, fala aí Quero falar comigo? Tá ouvindo mano? Tá ouvindo né? Tô, tô Eu tive que abrir a live de novo Ah que loucura mano Caraca... Eu vou avisar aqui no Insta que eu tô em live Que foi? Oi Tis, eu tô ouvindo É bom conseguir ver a minha cara Hacker? Não, tá boot Ah mentira que ele vai morrer... Ah! Ele morreu pro boot mano Quem morreu pro boot? Um carinha aqui do... Um amigo do meu... Um amigo meu tá jogando aqui também O cara morreu por um boot Sabe que depois o cara sai um boot e fica controlando Bora, 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 bora Bora gel Fala aí tropinha Como é que vocês estão? Boa noite pra geral galera Só pra avisar aqui no online Lá na boa hein Vamos começar um 4x4 Que é um insano Que é um aleatório Só não sai pra boot Porque consegue pôr o gel Depois de perder essa instituta de vida E logo logo vamos fazer uma sala aí com vocês aí O que vocês acham de fazer uma sala aí Nós todos Nós seguidores do Insta aí Regra... Regra dos 10 segundos Pra me juntar aí Egorizada Silas da Construção Eu deixei passar dos 7 Vocês pegaram aquele chapéuzinho aqui Entrem lá na buia galera ó Que eu vivo na buia Já vou encerrar... É trimaço né É trimaço né Então entrem lá na buia ó Eu achei trimaço Eu vou sortear... Essa ali hoje na live hein Pra quem comentar no chat Beleza? Então entrem lá ó É o Elzinha FF Me sigam lá Que vocês já vão... Que chorar É a forma mais fácil de o que? Vai ficar na live aí mais um tempo ainda Beleza pessoal? É nóis meus cria Segurizada hein Vai ser Conferir todo mundo ali mano Fala comigo É raro Cansa a pedra bitulinho Segurizandinha da live ó Vai ser Oi cria Sabe como pode Segurizandinha da live ó Deixa o like E compartilha pra geral E ae Vinicius Ah tão tudo comigo Será? Ó ó ó ó Um já foi Essa aqui né Não podemos morrer pra ninguém meu Isso aqui é Quanto squad Não é nem ranqueado Não é ranqueado? Não Não é não Ah se não Vocês não são ranqueado Eu fui Ah Olha os papas Cadê? Ó 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 Ah fala aí só Fala aí, Joãozinho FF. Beleza, meu criado. Ô, tropinha, vocês conseguem resgatar uns códigos aí pra mim no chat, mano? Tá vendo aí que tem alguma coisa de contagem regressiva aí do lado direito aí no chat? Então, vocês resgatam esses tickets aí pra mim, mano, aí com 200 vocês já conseguem me mandar, tá ligado? Isso aí vai ajudar muito. Ah, começou a internet, não acredito. Viu que é papatio? É internet porra. Ó, 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 ó. Já vai morrer. Ó, ó. Tomou capa. Tô deitar pra mim lá, caído. Força, porra. Ó, 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 ó. Ó, tão tudo limpa na sua base, mano. Aham. Então, tropinha, quem resgatar o código aí, mano, tá me ajudando bastante aí, beleza? Tá dentro do barbolete. Tem um capa de 136, como é que esse desgato não caiu? Resgata e manda pra mim aí, mano. Salve, Igor, Guimarães, Zé, Mariano. Que que vocês acham aí de nós fazer uma salinha aí? Ó, gurizada, tá aí? Fazer uma salinha aí com seguidores aí pra nós jogar aí. Ah, deve ser por causa que tu derrubou aí no chão, mano. Eu fiz esses dias aí, hein, mano. Eu dou 50 tiros, saiu 89. E o Joutou de Águia, né? Ah, não, como? Eita, saiu do jogo. Se não tem dinheiro, não dá pra comprar, né, pai? Então, tropinha, eu fiz esses dias aí. Não sei se vocês estavam na live aí. Eu fiz sala aí com os seguidores aí da boia, mano. Aqui nós promete e compre, hein. Ah, vamo lá, vamo bagançar, vamo bagançar. Tá meado, tá meado. Não é o gelo que vai ter. Deitei, guarda. Ah, vamo ali. Vamo ali, viu? Eu tô vindo ali, eu vi tudo de moncão ali, ó. Ah, eu vou te matar. Tô bem? Carrega aí aqui ó. Tem o muito jogando aqui sempre pra um. Pode ser jogando aí pra mim. Ah, não? Cadê? Cadê? Ah, não, mano? Como assim? Aí, 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 aí a expô. Aí não, moleque. Oi, travou. Travou a fã, moleque. Tô rilando, filho. Travou a minha internet aqui, meu. Primeiro viadano de uma armadura, eu sou o outro. Que monstro. Que monstro. Que desgraçado. Ah, o Zé, é o cincão. Alguma coisa errada. Ei, mano, vamos fazer o seguinte, ó. Se cada um de vocês do chat conseguir resgatar uns tickets aí pra mim, mano, e me enviar, nós vamos fazer uma sala hoje, hein. O que vocês acham? Matei outro. Matei outro. Ai, opa, não tem capa, não tem capa. Ah, pô. Vai cair. Agaçou geral, moleque. Qual é que era dessas 5 mil aí, ô, cara? Silas, vamos clonar. Eu já volto. Fala aí, mano, beleza. O gelo 3, 4. Bom banqueado, então, galera. Eu aceito todo mundo aí, pessoal. Vou lá colocar um boneco aí. Cadê os outros? Qual vai ser do 3x2? Cadê o patiú? Tá, meu, nem vale fazer sala. Ah, vamos fazer uma blocão com lança aí, todo mundo todo. Não, aí fica mais podre, hein. Aí que fica triste. Caravoto. Que podre isso aí, mano. Tá trocando de roupa. Bora, 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 pula pra ranqueada, meu. Da, da última. Tá, mas vamos cair ruchadão de novo, meu. Vamos cair em qualquer lugar, cara. Seja ruchadão, tá bom. Tu é. Ah, não, Zé. Oh, 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 oh. Tu é, né, Zé. Vou quebrar teu contrato com a Boia, Zé. Ei, tropinha. Então, vocês já sabem, né? Like, né? Se cada um aí de vocês conseguir resgatar uns tickets aí e me mandar. Tá, né? Tá fazendo live aonde? Na Boia e no YouTube. Na Boia e no Beleza. O que que é? Ela fez Boia. Saiu da Boia, Abner. Cara, é só o objetivo de falar, mano. Ah, parê, Abner, eu vou ainda dar uma porcaria. Ó, foi, foi, foi. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá pegar bem. Ah, não. Opa. Ô, gurizada, ó. Tô na live aí, ó. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Resgata a ticket que é os guris. E compartilha pros amigos. Compartilha pra mãe, pro pai. Pra tia, pra vó. E aí, galera, deixa eu falar pra vocês. Hoje teve sorteio lá, mano. Pra quem me seguiu na Boia, ó. Pula, 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 pula. Sortei lá e o moleque ganhou. O moleque ganhou lá o Alok. Ele não tinha, mano. Lá embaixo, 99 dias, 99 dias, 99 dias. Então, eu tô sempre fazendo sorteio, mano. E essa semana eu vou fazer... A semana que vem agora eu vou fazer sorteio top também pra Kim. E seguir aqui na Boia, hein. Vocês aí que... Que são jogadores aí de FF aí. Que querem ter uma divulgação aí, mano. Eu vou começar. Eu vou começar a ajudar vocês também, tropa. É só vocês me seguirem aí. Deixar o likezão aí. Resgatar os presentes aí, mano. É que assim, mano. Quanto mais reconhecido eu for aqui na Boia, mais eu consigo dar dropzinho pra vocês, tá ligado? Tudo boot. O dropzinho, pra quem não sabe, é presente, mano. É presente. É presente direto da Garena que eles dão pra nós, tá ligado? Mano, o iPhone não tem erro, mano. Vocês vão gostar bastante aí. Dá o iPhone pro Nata, então. Pra Nata. Mons ver se ele faz um milagre, né? Não, pode não. Ba, oh, tem que ver. Tem que ver que a mulher dele disse. Ele criticou no celular dela, né? Elaύdue e diz. Tu que é ruim, meu celular é voo. Voa lá na minha frente, na minha frente, do Hitler. Ele tá na live, será? Tô, tô, tô. Não, o Nathan. Ah, não, não deve tá. Ih, chinelão. Quem era? Ah, tem doção aqui ó. Ah, mas é M10. Fala Rodrigo, olha só mano. Ahn... Então, tu já, tu já conseguiu resgatar os tickets aí e mandar pra mim mano? Eu vou conferir todo mundo aqui no chat, hein. Salve aí pra todo mundo aí ó, Joãozinho FF. Ó, tem cara lá ó, passando lá, cruzando lá. Avança, avança. Avança, avança. Avança, avança, não fica com medo. Avança, 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 avança. Avança, 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 avança. Bora, 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 bora. Vai, fora. O cara tá aí nessa casa aí ó. Não dá nada, deixa eles virem. É que... É, 4x4 e era isso. Vai, invade, invade. Subiu, 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 foi, 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 foi. Desceu. Desceu, desceu. Desce, desce que eles tão com medo. Anubi, salve aí mano. Ali, ali, ali ó. Deitei um. Cadê esses caras, velho? Ah, tá aqui. Tô lá na quadrinha, vamo finalizar, vamo finalizar. Ah, eu tô sem gel mano. Cadê o gel? Vai, 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 vai. Salva ele então. Ô mano. Aí é, os caras tão me matando. A área é muito boa aí. Ô meu, meu celular no padrão não roda nada. O cara tão com mal, o cara tomou um capão. Eles tão lá nas casinhas ali, nas casinhas amarelas ali. Vamo ficar nessa casa aqui, vamo tentar chumbear eles por lá ó, feio. Tão reto aí ó. Só deixa eu recuperar viva né. Vou renderizar aqui tropa. Pô, tô com pouca bala. Tô de P40 e... SVD. Mas na SVD tá derrubada né. Então tropa, pra quem não sabe resgatar os tickets ali, vocês tão vendo que cada minuto aí que vocês passam na live, tem um negócio aí num quadradinho aí que vocês podem tá resgatando, tá ligado? É grato mano, é um negocinho azul aí que tem tipo numa cartinha assim, aí vocês resgatam lá e mandam pra mim aí, beleza? De nada, vamos vir juntos homem. Os 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 Os. Os 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 Os. Mano, eu tô sem sala, eu acho, porque eu joguei ontem com o pessoal aí da live, tá ligado? Mas se algum de vocês estiver aí, mano, e a gente puder fazer uma salinha depois Quem de vocês tem sala aí? Só nessa aqui? Nessa primeira Não tem nada aqui, né? Não tem certeza que eles estão aqui ou não, mas eles estavam Ah, não, não estão mais Ah, ligaram, com certeza, ligaram Deve ter pegado tirolesa Será? Acho que sim Eita, eita Boa, cara Boa, cara Mas então, mano, a sala vai ser só pra quem resgatar os codiguin aí, beleza? Codiguin, a pessoa me pede tantos codiguin que eu tô confundindo Pra quem me mandar os tickets aí, beleza, galera? Cês podem tá mandando aí no... Resgatando e mandando pra mim Ah, não, não, não tá bugado E aí vocês enviam com fogueira e tal, tá ligado? Quem tá bugado aí é tu É bugado, a render Tá, os caras sumiram? Pegaram tirolesa Viu como é bem melhor jogar sem medo, cara? Ah, quem que peguei 40? Tropa, é o que eu digo pra vocês, mano Nunca joga com medo, velho Não joguem com medo, não Vão lá e bagaça os caras Pega a arma primeiro que eles Sai, vai pro rush, tá ligado? Se não, você jogar sempre se escondendo É ruim, né, tropa? Porque daí vocês acabam jogando com medo Eu tô de SVD, mano O que que tem aí? Ó, tem colete 2 aqui, ó Na quadrinha Ah, eu tenho, eu tô com 2 já Ó, alguém é o Palá que eu já tô com colete 3 já Vou lá o Palá, então Vou lá o Palá Tá prata 3 Ah, tá prata 3 O que? Não, tô com latina 3, acho Tá, meu, bora, bora pegar a safe Que tem pouco louco vivo, né Foi, 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 ó Vai fechar meio longe, eu acho, depois Quer ver? 4x Já tenho Legal Negão Se alguém tiver bala de AR aí, eu aceito Ah, mano, eu não consigo usar os caras Sei lá, eu tenho um coração muito bom Ah, tu é Ah, tu se abre, né Quem é que tá todo? Ei, tropa, olha só Vocês aí no comentário, eu quero que vocês comentem agora o que vocês acham da ideia que eu vou fazer semana que vem Pra quem acompanhar minhas lives aí direto que eu fazer na Boia Eu sorteio 1500 diamante aí pra vocês, o que vocês acham? Quem acha uma boa, comenta assim, ó Acho top Comenta aí, comenta aí Comenta no chat aí, bem assim, ó Acho top Hum, a não Tu é Tu é, até é Tu é profissional Tu é Tu é Ué, Zé, o que que vem? Zé, o que vem? Zé, o que vem? Zé, o que vem? Me lembra de botar o gráfico desse lá, ou pro suave de volta? Beleza Ó meu, tem cara ali no cento e... No... no duzentos e dez Ó, tem o doze, tem o... tem a... A nova... Ah, não tô com pouca bala dessa, velho Vou pegar essa VSS aqui mesmo Ó, tem Thompson E aí galera, vocês viram lá no Instagram O sorteio que rolou lá do Alok, mano Que o moleque ganhou lá Aqui nós compra o que promete, né meus cria Tem doze novas aqui, então Vocês podem confiar aí que quando eu falo eu sorteio, hein galera Ó, 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 ó Tem cara aqui O cara aonde, meu? Não, vou ficar comendo Deitei Ah meu, vem todo mundo pra cá, meu Tá um no lado, o outro no outro Aonde, aonde? Tô morrendo Tô morrendo Quá morri Mentira, mano Onde é que tá o cara, meu? Atrás, tia, atrás, tia, atrás, tia Ó, tá aí Ah, aqui não, não vi Eu falei, cara Ah, lá, ó Uau Como é que ele tá me matando, mano? Ô, gurizada Vem um de vocês aqui tá com gel aqui, meu Ah, já era Poxa vida Mas tá bom, é isso aí Só vocês segurarem Olha aí, meu Tão treze vivo só Uau, o cara traz O que é isso? O cara está me abrindo Tá puxando Dê capa, dê capa nele Vai, 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 avança Isso aí Vou pegar só esse cara dele E galera, quando eu bater 200 seguidores aqui na boia Vou fazer mais o sorteio também, mano Aqui é sorteio em cima do sorteio O sorteio do Alok já foi, tá, pessoal? Já teve um ganhador hoje Mas batendo aí 200 inscritos Pô, cês tão ligado que eu sorteio o Alok hoje, né? Pra quem me seguisse na boia Ah, é Ah, mas eu já respondo, já Moleque ganhou, Felipe é o nome dele Caralho Enviei 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 610 Dima pra ele Ah, esse bagulho vai vir aqui no carro, não acredito Ah, é E pra quem tá assistindo a live, hein mano Tchê 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 Marca eu lá que eu reposto todo Galera, pra dizer que você estava assistindo a live do Elzinho e F Eita galerinha Eu tô de forja Capa mano, sobe capa Ae capudo Gostoso Ué Já afrouxou Olha olha, essa é o boia em Confia, quem confia? Quem confia no boia já digita 1 Quem não confia não digita nada Não tá digitando nada Não, agora que o cara O cara deixaram morrer É, tava sem gel mano O Zéu deixou morrer Que que foi o Zéu? Quer gel? O Zéu Achei que o Abner tava vivo Vem 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 Tá bom? O top 10 Pega aqui rapidinho Vai lá Aqui, aqui, aqui Dois aí, ó Dois por aí Então galera Eu consigo ver o chat Só que eu não preciso comentar aqui em cima Se vocês quiserem fazer uma pergunta aí Mandar alguma coisa que eu não tenha visto Manda aqui em cima que eu tô olhando agora Aproveita que eu morri aí galera Que eu vou tá olhando o chat, beleza? Boa noite Boa noite O meu colete e o meu capitão no fiapo Viu galera, vocês conseguem resgatar aí o Os tickets pra mim Vou ficar muito agradecido Tem empatador? Não precisa pagar nada não, hein É só Resgatar ali conforme vocês vão olhando Do lado direito do chat de vocês aí Tem como vocês resgatar aí com 200 Pode me enviar uma cadeirinha aí, beleza? Que daí a gente vai crescendo aqui na buia E aí eles vão Mandar pra mim Tá ligado? Mas daqui a um tempo eu só mando aí pra vocês Os tropzinhos aí Pra vocês ganharem presente aí Meu e da buia Aí sim hein tropinha O que que vocês acham? Já usei já? Já usei já? Valeu Ó tem psíquico aí ó Ah sim mano Eu acredito Eu acredito Cê daria o seu lock pra alguém? Ei tomei os costas, tomei os costas Tomei os costas, tomei os costas Tomei os costas, tomei os costas Ai O cara vai pegar os costas mano Tem granada? Não Ah os caras nós vamos deixar entrar Foi que aqui galera A intuição minha aqui é ajudar vocês Obrigado Morreu Bah tá bom? Não já vai 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 Só vai Que isso velho? Ah o carro deu de ponta na pedra Já era, tá bom Olha só Olha só Olha só Vou lá do cara passar Bah que loucura Que loucura É É É dia 23 agora? Caralho dele na frente Não? Já dá de botinha agora Beleza Nossa Nossa Essa foi insana hein tropa Apesar de eu ter morrido ali Foi top hein Ô meu pergunta Ô como é a live do cara ali? Como é o nome da live dele? Fala ô Que? Como é o nome da tua live? Meu amigo vai Na boia? Ah é na boia? É mas tem no youtube também eu acho Eu acho que tá indo lá Tem no youtube na boia Como é o nome? É o L Ó É W E L W E L Z I N F F O Lzinho é que é O Z Lzinho Deve tá lá E aí tropa? Será que vamos fazer essa salinha aí hoje mano? Comenta aí o que vocês acharam de nós fazer essa sala aí hoje com vocês aí que estão na live E aí E o Abner? Meu eu tô só por um 2x2 E o Abner? E o Abner? O Abner tá vindo, peraí 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 Quem tirou o print lá tropa? Me marcou lá É o Zinha FF qual deles? Meu é um que tem uma foto de um cara com uma camisa vermelha tipo um bonequinho assim sabe? Peraí Não cara, tu tá com a barbinha? A foto sua com a barbinha do futebol Eu tava, eu mudei hoje, se não for é uma foto da barbinha aquela do Free Fire e tal, a minha assim Barbinha do Free Fire É pra mim tá em live mano, tu tá no youtube ou na... No youtube, meu amigo tá no youtube aqui Tá no youtube, daí tu bota o Lzinho barra FF né no caso espaço FF FF É, eu acho que tá a barbinha no meu canal, eu tô de barbinha e tal FF Tô vendo aqui Pesquisa Achou? Ué não, não tá achando ele, ele não tá achando aqui Poxa Ah, olha só, w e l z i n f f 2 L e o L Não, é um L só Aqui tá 2 É Eita, com 2 L Mas bota 2 L ali Então bota aí É porque eu sempre confundo Eita Ei tropinha, quem não me segue lá no youtube mano, a live tá rolando lá também hein, se inscrevam lá Eita E é nóis Foi, foi, foi Deixa eu ver Tô achando um banco, não precisa, não precisa atenção Tô achando um banco, não precisa, não precisa atenção Olha aqui ó Minha amiga que tá ali Minha amiga que tá ali Eita 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 Tá aparecendo Tá aparecendo ali, deu, deu, deu Tem esse gel na mão aí Não tem gel Não é um gel Não Parece um gel Ó meu, teu facão tá bugado pra mim Tem o que? Tá sem o facão pra mim aqui Ah Tá Na mão Olha eu O que mano, falei nada Ai 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 Hum Meu, o que que vocês acham de nós cair em cima da factória ali? Não tem nada Não dá não mano Ah, tô sem clara mano Ah tá, tá, tá Vou lá na mil aqui ó Vai lá, vai lá, vai lá Uma vez que eu não parei Ah, o cara pulou na pet Fala que vocês pegam de novo Vai lá no pet Vai lá no pet Foi na mil, foi na mil Foi na mil Foi na mil, foi na mil já Dá pra ver Ó pra ver Ó os caras, ó os caras lá em cima Ó Lá em cima aqui ó Lá em cima aqui ó NW Eu tô sem nada velho Ai 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 Deitei um já Deitei um já Deita, deita, deita pra não ajudar Vai, vai, vai Isso aí de perto Meu, os loucos tão lá embaixo Ih, os loucos tão lá embaixo Ah, não peguei nada aqui, velho. Bah, o cara tava de grosa. Ah, é? Mas o cara ativou o token, daí não deu pra pegar. Ah, é meu esse token. Ah, é teu? É mesmo? Matei. Ele tá indo lá pra onde nós faz a mão, lá. Não, ele tá indo lá pra onde tá fazendo a rotatória, lá pra shipwark. Tá, não conseguia, velho. Ele, você vê. Minha arma eu peguei ainda. Ah, na verdade eu peguei uma pistola. Eles não deram pra mil, pô. Mas ia pra mil, né, meu? Só que começou na treta aqui. Cadê o Zéu? Tá lá em mil. Nossa. Vamos pra lá. E aí, tropa. Fala aí, mano. Fala aí o que vocês estão falando aí no chat. Eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Mas que vocês me falarem aí. Vou pegar, ó. Vou largar umas balas aqui pra cima. Que depois eu vou pegar uma arma daí. Que dá. Eu tô só de plasma aqui. E aí, galera. Diz uma coisa aí. Vocês já conseguiram chegar em... E o mestre na temporada passada? Quem aí pegou o mestre aí? Fala aí no chat. Ah, sai lá pra viajar. Ah, sai lá. Aqui não vai dar pra não pular. Botafone, mano. Tem cara aí. Quem pegou... Quem conseguiu pegar o mestre aí na temporada passada, galera? Ah, logo. Vocês vão lutar pra conseguir pegar agora? Nessa? É normal. Ó, meu, tem radinha aqui. Eu já vou usar daqui a pouco. Beleza. Beleza. O cara tentando fazer que tá travando. Ó, vai fechar lá no factory, mais ou menos. Caraca. Vamos pra Potinoc? Vamos pra Potinoc depois. Potinoc. Vamos pra onde tu quiser, meu lindo. Ei. Não, tá usando. Mano, tu é. Não, mano. Ele não tem a masculinalidade frágica. Ah, isso que ele só jogou duas partidas com o Samuel, né? Mano, vocês é, né? Vocês são. Nós é. Hum, hum. Como assim, Abner? Tu não gosta? Ah, tu já tá de capacete 3, Abner? Não, não. Eu tô de capacete 1 coletivo. Ó, tem 2 aqui. Essa aqui vai ser bagaçada de novo, hein? Quem que é a 2? Quem que é a 2? A 2 pequena? Ah, não. A nova? Ah, não. A nova. Aí, galera. Vocês já conseguem me mandar uns tickets aí? Seguinte. Só resgatar ali do ladinho do chat de vocês aí, ó. Da onde vocês comentam, tá ligado? Vocês resgatam aí. E me envia aí uma fogueira, ou tanto faz aí. É grátis, mano. Vocês vão estar me ajudando mais. Porque com isso eu começo a ser mais reconhecido pela buia. Ah, mano. Quem é que veio aqui pra baixo? E aí eu mando presente na live, beleza? Mano, deixaram um gel ali, mano. Pra mim. De graça. Tá todo mundo com gel aí. Eu não, eu tô sem. Eu também. Eu também. Lembrando que... Alguém pegou. Essa fogueirinha, galera, ela libera sempre ali esse ticket aí, né? Esse ticket azul que vocês coletam. Ele libera, acho que de 4 em 4 minutos que vocês ficam na live aí. E aí vocês conseguem também. Olha lá, menino. Olha lá, menino. Vocês são os únicos que vieram correndo. É tudo que eu vou fazer aqui, mano, pra poder ajudar vocês, tá ligado? Eu criei esse... Vira, procura. Esse canal aqui, mano. Nossa, tá bravo, menino. Pra ajudar vocês, tá ligado? Eu sei como é que é... Hoje aí, tá difícil as coisas, mas... A gente vai indo, né, mano? Ave Maria, doi. Tem muita gente que não tem coração. Ah, mano, bem na hora que eu fui entrar no drone, o rapaz desapareceu. E aí, os outros outros, tá ligado? É, 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 é. Enfim, eu ia parar no drone. Aí, tem pouco na... Ah, eles estão lá, olha aí. Ah, eles estão lá. Olha só, na casona, mano. Eu vou entrar na botão aqui. Obrigado. Obrigado. Cuidado, car... O Natham vai jogar hoje? Ele sabia que ia a hora, né, pô? O Natham é o puxa-hack. Pior que ele, meu, nós jogamos com o Natham, não teve um hack até agora. Ah, é? Ah, é. Aham. O Natham tá de hack lá cima. Vocês estão vendo onde é que vai fechar, meu? Se fechar na aberta, nós estamos ralados. Ah, meu, vamos pra Pottinok ou não? Ó, tem... Vamos pra PIC, então. Dois. Ó, tem mochila 3 aqui. Ah, tô com mochilinha lá. Quem é que tá sem gel? É o Azeal, né? Ou não, é o Azeal. Peguei mochila 3. Traz aqui depois. Vira 4, alguém que é? É, tô de XM8. Já era, o Abner já roubou. Peguei, zumbi. Peguei a mochila 3, já? Peguei, né? Tá vendo? Se a gente tiver coronha aí, de bobin, né? Você parou de tacar o gel aí? Tô aqui, mano. Tô aqui também. Larga dessa casinha marrom aí pra mim. Beleza. Tá bom, acho que tem uma catiza que eu teria. Tá aí, ó. Pegou, Abner? Ó, peguei. Beleza. Ó, colou a estreita aqui, Abner, ó. Meu, eu tô com 9 na madura. Vai vir um bagulho aqui. Um balão. Um balão. Aí, aí. Ah, meu Deus. Tá bem aqui que vai correr o balão. Ah, não, não. Ela vai pra baixo. Ah, não. Ele rola até lá embaixo, mano. Pô, tem que ficar chutando ele. Ó, mano. Ó, panelinha aqui, Abner. É que eu gosto de pegar nesse tubarão espada. Ah, não. Ah, mano. Eu jurei com os caras. Ó, tem capa 3 aqui em cima. Ah, me serve demais. Tá sujo não, hein? Eu tô com 5 gel, quem quer? Eu tô com 12. Fala aí, capinha, beleza? Então, mano. Pra quem não tá acompanhando a live no Instagram, lá, ó. Fica aqui no... Na buia. Fica de olho aí, hein? Entra lá, me segue lá. Salve aí. K4F007. Toda esse vida aí, né? Toma o capa. Gui Brasa. Fala aí, mano, beleza? Então, galera, ó. Oi? Me sigam lá na buia. Que eu vou fazer sorteio essa semana pra quem tiver me seguindo lá, hein? Não esqueça, hein? Hoje saiu um sorteio aí do moleque aí que ganhou a lock. Então, não esqueçam de me seguir lá, beleza? Vamos bater dos antecedores essa semana, hein? Oi, velho, velho. Oi, velho. Oi. Tá com a noção. Beleza, galerinha. Quem quiser continuar acompanhando a live aí, ó. Tô online na buia. Entra na minha bio aí, no perfil. E corre lá, mano. Corre lá que eu vou sortear o diamante aí, ó. Vai tá bem... Não, não, não. Ainda não, ainda não, ainda não. Beleza? Vai lá pra cima, vamos lá pra cima. Corram lá pra buia, galera. Tem cara lá, tem cara lá em cima da pedra, ó. Tem cara na pedra. Pega ali pelas costas aí, gurizada. Por cima, por cima. Por cima, 150 atrás da pedrinha lá. Trás dos pilar de... De concreto. Ah, não. Onde, cara? Onde é isso, mano? Ah, não. Bota a gel, bota a gel. Ai, tem cara. Bota a gel, skid. Bota a gel, skid. Bota a gel, skid. Boa. Olha esse cara, mano. Como assim, hein, velho? Mentira, meu. Olha ali, velho. Dei um monte de tiro no cara, o cara não morreu. Eu tô lá em cima da burra, nem pra escrever mais como é que eles me mataram. Que roubada é essa, hein, tropa? Tá louco. Ah, faz parte, gurizada, faz parte. Um dia eu... Faz parte. Vamos pra outra, né? Claro. Só bora. Que aqui nós não nascemos de susto. Ô, 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 da onde é que é essa roupa aí, ô? Qual? Ué. Essa minha? Como é que tu tá aí? É? É... Ô, meu, eu nem sei, cara. Eita, saiu do jogo. Eu nem sei da onde que é, meu. Não sei se eu comprei do passe ou ganhei. Ah, mas é a Tri, mano. É insana, né? É Tri, a Tri, insana. Ela tem uma máscara, tipo uma câmera assim na cara, mas daí eu não acho muito legal. Tá. Ô, meu, eu tentava botar umas skins parecidas. Tá, peraí, já volto. Peraí, já volto, não. Tem caminho do corrente, olha. Ué, cancelaram? Não, eles foram botar uma skin meio parecida ali. Ah, tá. Pô, na real, era pra nós tudo tá de skinzinho parecido, daí ia ficar top, né? É, tu tem o mesmo do corrente? Eu não tenho, meu. Vou comprar. É Tri, isso é 300, Dima. 300 pila? Matri. Dima? Eu sei. Ah, 300 pila, tá louco. Vai, 300 pila, o cara bota... 300 pila. 5 mil diamante. Aê, batiu o corrente parecido. Não tem um boné mais escuro? Acho que eu tenho, eu vou ver lá. Olha, o abre de repente tá bem parecido. Ô, meu, eu vou botar, vamos todo mundo de branco, então. Vamos. Vamos, o cara branco aí com o bonézinho. Tá. Beleza. E aí, tropa? Todo mundo de branco, hein? Vamos arregaçar. E aí, vamos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Boa. Franky, tu não te veja. Ah, ah, tenho dois pontos. Vamos ver os grãos fazer. Quem é que tá na live aí, pessoal? Manda um oi aí pra nós ver quem é que... O Will. O Will. Ah, vamos... Pô, todo mundo tem chapéu de pára, né? É de pára, cara? Eu sei, eu sei. Quem é que tá na live aí, pessoal? Manda um oi aí pra nós ver quem é que... Olha só a skin do cara, vamos tentar fazer umas skins zoadas. Tá, vamos todo mundo dessas skins de fresco. Ah, beleza. E aí, galera, a gente vai mudar a roupa aqui, ó. Vamos botar uma roupinha de fresco, beleza? Pra não podermos falar outra coisa aqui, né? Aí, o que vocês acham? Gustavo Gonçalves, fala aí, mano. Beleza. E aí, tropa, o que vocês acharam da skin aí, mano? Ficou zoado? Comenta aí. Ah, toda agorizada Alessia, hein? Opa, a última saia, mano. Olha a minha skin. Zoadona, né? Pera aí que eu vou ver um negócio bem gay aqui. Cadê o Abner? O Abner foi botar um negócio ali. Ah? Pera aí, eu vou trocar de roupa também. Pera aí, pera aí, pera aí. Bota uma roupinha... Ah, figurizada aí não, hein? E aí, tropinha, deixa eu falar pra vocês. Ali do ladinho direito... Do canto da tela de vocês, vocês conseguem resgatar tickets ali, mano. Esses tickets é muito importante pra mim aí, beleza? Vocês podem estar me mandando aí, ou como fogueirinha. É grátis, mano. É só coletar ali e mandar, beleza? Até que hora vocês querem a live aí, pessoal? Ah, vatico. Eu e o Elton formei a mão para. Ele é a minha metade, eu sou a metade dele. E que viagem é essa, velho? Eu sou um leãozinho de chifre. O Abner ficou muito importante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa zoada. É, Gustavo Gonçalves. Valeu mesmo pela fogueira aí, leque. Você é top, hein? Agradeço a todo mundo aí que tá mandando. Ah, acho que eu não tenho mais nada zoado pra pôr, mano. É, acho que não, né, galera? Acho que assim já tá mais zoado que isso, não tem como, né? Rave, Mari. Aí, é isso aí. É isso aí. Tá, meu, bora, bora assim mesmo, senão eu vou... Te liga, te liga. Ah, que bala. Combinação do cara. Tô muito tristinho, cara. Ó, Abner tá aí em grupo. Lúcia Santana, um salve aí, hein? Bora que bora, dale que dá. Bora aí, cabeça de alfinete. Ei, tropinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então você vê se voltou o som. Cadê? Eles estão escutando agora aí, mano? Bah, eu saí da partida, velho. Será que eu perdi o ponto? Ah, não. Tá reconectando. Vocês estão ouvindo aí, galera? Os caras estão descendo. Os caras estão descendo pra cá? Não, não. Eles estão descendo pra... Ah, não. Não brinca. Aonde eles estão? Galera, se vocês puderem mandar mais... Tickets aí pra mim, mano. Eu vou ficar muito agradecido, velho. Vocês já sabem como fazer, né? Pra resgatar os tickets aí. É só... Clicar ali pra resgatar no... No ladinho ali do lado direito do chat de vocês. E me enviar, mano. Eu acho que com 200 aí já consegue enviar 200 tickets, né? É grátis aí, galera. É só... Vamos lá, ajudar o Abner, né? No ladinho ali do lado direito. Ó, o rojo de 200 foi baixinho, né? Eu acho que já tá ficando com 200. Não, já não. É grátis. Estão ouvindo? É, galera. Olha só. Eu acho que eu vou ficar mais uma meia hora na live aí. O que vocês acham? Vocês querem que eu continue na live? Não me dá rua. Como assim? Quem fica aí comigo? Não me dá rua. Quem fica aí comigo na live comenta eu. Eu quero ver agora aí quem é... Não, já não me dá rua. Quem é que representa com nós na live aí? Tô de colégio estreia, mano. Vou fazer live amanhã sim, galera. Tem quantas escolas que eu... Saí daí, pai. Eu quero ver agora aí quem é... Tem um pra direita de vocês. Olha aí. Cara, já. Onde? Que direção? Olha, eu tenho um caminhão pra mim. Bah, viajei. Fui subir onde não devia. Já era. Tem dois aqui. Não vem. Não vem que tem dois. Estão aqui. Bah, eu caí, pai. Ah, tem um squad todo aí, pai. Bah, eu acho melhor argar, meu. Nem vai, Zé. Não vai quebrete. Tem uns 10 caras lá. Já era. Tem dois aqui. Não vem. Tem uns dois. Estão aqui. Não, nem sim. O que vocês acham de live da minha manhã, galera? Comenta aí. Não vai quebrete. Não vai quebrete, cara. Ó, meu. Depois das que eu vou usar, tem que não quer carregar. Fazer uma salinha mais ali. Salinha dá view, hein. Fazer uma salinha então, depois. O que vocês acham de live da minha manhã? Como assim? Como assim? Depois das que eu vou usar, tem que pegar. Tá fazendo uma salinha, mas também. Salinha dá view, hein. Livezinha com os seguidores da boia, que são vocês aí, galera. O que vocês acham? Não sei se eu vou pra lá. Ou se eu vou pra cá. Contem. Eu fiz uma sala aí com os meus seguidores da boia aí, galera. Os caras balam. Eu jogando cala a rádio. Ah, agora eu tô aprendendo agora, mano. Eu nem quero aprender. Eu quero que essa merda suma do que faz. Não sei se eu vou pra lá. Porque eu vou pra cá. Ó, ó a roupa. Ó a roupa do Oriana. Ó a roupa do Zé. Cadê? Ó, Zé, tá parecendo um astronauta. Ó, tem cara aí. Tem cara batendo katana aí, Zé. Puta merda. Ele quer amizade, quer amizade. Faz amizade. Não tem o sapo cano no meu lado de volta. Ô, Zé, eu pego aquele lado lá do esconderijo e te mando, meu. Ô, Zé, ô, Zé. Vira à esquerda, Zé. Vai reto aí. Vai reto, vai reto. Aí, vai reto por essa pedra na esquerda. Só vai. Só cuida e cuida aí na frente. Não. Só vai, pai. Só vai. Esquerda aí. Agora passa esses containers. Vira à esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. 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 Vai nos containers. Aí, se esconde nesse cantinho aí, fica abaixado e já é. Agora vai bombar a live. Ah, a mina é só pra largar mesmo. Larga aí. Não, não larga não. Não larga não. Aí vai ser fora. Fica tua aí. E larga uma mina ali no frente. Ninguém tem a certa. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Tem cara aí na tua frente. Na esquerda, tem cara pra ir. Pelo jeito, ele tá sozinho. Se ele tá aí, ele tá sozinho. Ah, ele deve ter ido lá pra baixo. Tá atrás de container. Ele tá naquele moco lá, mano. Tá mais ali pro lado. Ah, internet dozeal tá... Tá uma porcaria, né? Tá travou, né, mano? Ó, tem cara aí atrás, meu. Só foi se tu se escondia aí no barril, aí, ó. No barril. Joga o meu telefone, vai desligar, mano. Joga. Michael Silver. E aí, mano? Beleza? Bate cantando, bate cantando. Sai vazio, sai. Sarguei duas minhas aqui do lado, meu. Parece que eu comprei. Ficam piscando agora, né? Vai lá fazendo zé. Vai tomar só um capão. E aí, trapinha, morri legal essa, hein? Valeu pela fogueira aí, Michael Silver. Olha pra cima, olha pra cima, vê se não dá pra pegar a capa aí. E aí, pessoal, vocês estão vendo aí do ladinho do chat de vocês aí, tem um negocinho de presente. Em cima tem uns negocinhos com os números ali, tá ligado? Esperem o tempo certo ali. E resgatem aqueles presentinhos, mano, e mandem ali pra mim, beleza? Por que que eu tô pedindo isso, galera? Porque daqui a pouco eu já tô fazendo os passos aqui pra ser parceiro da buia, entendeu? Então daqui a pouco eles vão comentar dropzinho pra mim. Pra mim enviar pra vocês que ficam aí na live assistindo. Dropzinho é presente. Às vezes tem até mil dimas aí de presente aí que a buia dá. Fora o que eu vou sortear também pra vocês. Logo, logo aí, ó. Batendo duzentos euros aí. Vou fazer um top aí, hein, galera? Tô pensando aí ainda se eu vou sortear de quinhentos dimas. Ou outra coisa, mano. Tô pensando aí ainda. Deus, o Livre é um monstro do Camper. O que vocês preferem no sorteio? É um monstro do Camper. É um monstro Camper. Ou... Diamante, fala aí pra mim. Vem no chat. É um monstro Camper. Leão. E aí, tropa, vocês conseguiram pegar a calça angelical já? Já giraram diamante lá, mano? Quanto vocês gastaram? Fala aí pro mundo que tá me assistindo aí. Dar o quanto pra pegar ou nem tentaram? E aí, Bineiro? Pachuca? Fala, meu irmão. Ah, tão aí, tão aí. Os dois eu acho que foram... ...buniro. O que que é, mano? Tá brigando muito, mano. E aí, Bineiro? Tô roubado, né, mano? Bah, cara. Eu girei, eu acho que um... Sei lá, velho. Nem sei quantos diamantes eu carreguei pra girar e não consegui. Meio, que cala raro não dá pro cara jogar sem esse ganchinho. Galera, depois que vocês saírem da live aí, corre lá no meu Instagram que eu tô fazendo um sorteio de mil dimas. pra gente agora, hein? E aí, Zéu? Não esqueçam. É, Parute. Tô me ouvindo, Alain? Fala aí. Ô, Zéu aí, Zéu, Zéu. Eu credo. Ah, entendeu? Costa. Aham. Tá bom. Eu não vou poder... Agora. Salve, Gustavo. Beleza. Tô quase descendo pra Dima 1 de novo, mas não dá nada do jogo, é... Tentar ganhar, mano. E aí, véi. Que que é isso? Que prancha louca é essa que eu ganhei, mano? Vocês ganharam essa prancha aqui, tropa? E aí, galera, me diz uma coisa. Até que hora vocês querem que eu faça a live hoje? A hora que a gente aí eu tô tomando. Tô aí com vocês aí, tá ligado? Deu azar, deu azar, tropa. Tô aí com você aí, tá ligado? 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 Respeitei essa skin aqui. Todo sapatinho com... Que que é? Chegou a hora Bora Vamos chamar a gurizada Entra Ei Eu sei que vai colocar o telefone Para carregar Eu acho que não estão lá agora E o Nato nada né O Nato nem sinal Pois é E aí com Vamos aí assim Tá Aí veio o bebezinho E troca Troca Não quer trocar de conta E tropinha Vocês já Conseguiram pegar o O ticket ali pra mim mano Vocês clicando naquele negócio Que tem os numerozinhos Com contagem regressiva Ali em cima do presentinho vermelho Do lado de enviar Vocês clicando em cima daquilo ali Naquela caixinha Meia Amarela com branca no meio Vocês conseguem resgatar Ticket e se mandar pra mim Tá ligado? Troca Isso aí ajuda bastante A gurizada aí sabe que eu tô em live Eu não Eu acho não Olha os caras aqui Aqui Um bagacinho aqui Nossa O cara aqui Prepara-me aqui O imã tá bom Aqui Matar nos Ah queria matar nos Bom dia Todo mundo aí Ou não Com o que mais Comprei uma top só Ah peludo Não tô jogando nada Ei mano eu ainda não tenho codiguinho não mano Só quando as páginas repostam eu lá Tá ligado? Eu tô errando meu Sabe as páginas lá que eu Que eu Que me marcam lá Então mano eles tem codiguinho tá ligado? Dois Subteros Plataforma Tá todo mundo Comandou Tão plataforma Tão embaixo da plataforma Tem cara lá Tá 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 Entendeu? Vamos Então tropinha Eu aqui Eu quero mandar dropzinho pra vocês Vocês não sabem o que que é isso ainda mano Eita Eita O dropzinho galera Ele é tipo um codiguinho tá ligado? Que só quem é parceiro da boia consegue Então Eu já tô quase cumprindo aí as As regras pra se tornar um parceiro da boia aí E logo logo vou tá conseguindo enviar pra todos vocês aí Tá ligado? Ah fi Não O cara velho O cara não tá subindo capa velho Só tá agno peito Então vamos roxadão então Vamos subir escada mano Então galera Hoje eu não vou criar sala porque eu não tenho mano Eu ganho só da gui Eu ganho da guilda Toda quinta-feira tá ligado? Eu ganho duas salas Então No momento eu tô sem galera Mas assim que eu tiver Ah não Nossa não tô subindo um capa Falou aí então Valeu pelo apoio aí mano Fala 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 colorina E aí, galerinha, acho que eu vou jogar só mais essa aqui de live, né? E amanhã eu vou fazer mais, hein? Nossa. Se quiserem me adicionar, vão lá no Instagram, lá na minha bio, que lá vai ter lá, mano. Vai ter lá pra vocês adicionarem e vamos jogar junto aí, hein? Eles são ruins, bebezinho. Eu sei que tu joga demais. Beleza, Gustavo. Valeu mesmo, mano. Já deu uma foda pra nós, hein? Não sei se é um top aí, hein? Quem tá participando da live aí. E aí, minha internet tá meio bugada, né, tropa? Vocês viram ali? Deu uma travada ali. Galera, olha o que que eu tava pensando todos esses dias. X1 dos cria com seguidores. Vocês sabem como é que funciona o X1 dos cria já, né? O que que vocês acham de eu criar uma sala aí pra nós quando eu tiver sala? Quando eu ganhar na quinta? E fazer esses X1 dos cria aí com vocês, mano. É top, né? Vocês acham de eu criar uma sala aqui? Uma sala. Me ganhar na quinta. E fazer esse X1 dos cria aí com vocês. E agora é isso. Vai. 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 Ah, estão lá. Ah, filho de Deus. Boa, já doí. Tá lá o cara lá. Vamos bagaçar aí. Ah, não. Que isso. Vai. Tá feia a pegada, hein, gurizada. Não, não, não. Ah, é. É engraxado. parece que ele está caindo E aí, sim, né? Vou ter que matar os caras agora só com arma de... Já é. Com um MP. Sim, né, cara? Tá aí, hein, W? Eu já peguei o MP aqui no chão. Certo... E aí, né? Tem que entrar. Tem que entrar, né? A gente lá... A gente lá... A gente lá... A gente lá, né? Ela, né? A gente lá, né? Estava o cara lá. Ah, você que... E era o... K4F Crazy. Beleza. Vou responder ela depois lá. Eu já sou seu amigo lá, né? Que isso? Eu já sou seu amigo. 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 Daqui uma hora, mais ou menos eu volto, beleza? Beleza? Beleza. Beleza. Eu já sou seu amigo.